E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, hoje vocês me pediram, queriam ver a nova Soul, as bikes da Soul estão muito lindas e eu estou aqui com o Richard, que é o responsável, o coordenador técnico da área de pintura da Soul. Então a Soul é a única empresa hoje a nível nacional que faz essa customização da bike, né? Você entra lá e consegue customizar a sua bike. Então vamos lá, roda a vinheta e o Richard vai explicar um pouco mais para a gente como que funciona esse serviço de customização e como que funciona a parte da pintura. Vamos lá! Vamos lá Herbert, vou falar um pouquinho como que funciona no sistema as etapas do esquadro, tá? Desde o começo até o fim. Aqui está o quadro que nós recebemos, ele chega assim na minha mão, na mão da gente lá. Ele é lixado, tá? Para ser preparado para aguardar o primer, a gente aplicar o primer. Tá? Então a primeira, segunda etapa, né? Aqui tem a terceira, já com o primer aplicado, tá? Esse aqui é um primer branco, aplicado. Tem outras cores também, aqui trouxemos o branco. O primer lixado, tá? Aqui ele está aplicado normal, aqui ele está lixado. A cor do primer, o que ela influencia nesse processo? Na cor, o que acontece? É uma cor translúcida, é uma cor pérola. O branco é melhor para fundo, tá? Do que uma cor escura. Ah, tá, vou fazer uma cor escura, um azul. Eu tenho o primer nessas duas cores, no branco e no cinza escuro. Então conforme a cor, se eu for aplicar uma tinta mais escura, é melhor um primer mais escuro. Uma cor mais clara, uma cor pérolazada, um primer branco. Para ajudar na cobertura da tinta. Tá? Aqui no caso, nós vamos começar... É a primeira cor que a gente aplica no quadro, seria a cor da grafia. Então aqui a gente já está vendo que a grafia vai ser esse amarelo aqui, tá? A gente aplicando a tinta da primeira cor, colocamos a máscara, tá? Para proteger onde a gente não quer ter a área pintada. Tá? Então aqui, primeira cor e a máscara. Tá? Como estava falando na plaquinha aqui. No caso, essa bike vai ser uma degradê. Então vai ter duas cores, tá? A primeira cor do degradê, que seria esse azul pérolazado aqui, em cima da máscara. Pode ver que ele já protegeu aqui, já tampou. E a segunda cor, no caso, seria o gótico blue. Tá? Seria um preto azulado. E essa emenda do degradê aqui é feita na mão, no caso? É tudo na mão. Todo o processo, desde o começo da preparação. Então não existe máscara para fazer a emenda do degradê, né? Não, não, não. Ali é na técnica do nosso profissional, nosso pintor, que ele trabalha no degradê aqui. Tá? Então aqui a gente já tem a primeira cor, que seria a grafia. Temos a segunda cor do degradê. E a terceira cor, que seria o preto azulado. Tá? Fazendo tudo isso daqui, o quadro vai para as moças que trabalham com adesivo, para partir a adesivagem. Elas tiram, retiram a máscara. Aí, tá vendo que aqui apareceu... Apareceu a grafia. Voltando aqui um pouquinho, se você fizer um teste melhor para os nossos amigos ver, eu vou soltar um pouco a grafia aqui, para ver como que funciona. Tá? Você tá vendo que a grafia tá aqui embaixo, protegida. Que é esse passo aqui. Feito tudo isso daqui, vamos invernizar ela. Totalmente invernizado. Ah, invernizamos, tá linda, brilho, tá perfeita. Vai para a parte do acabamento, vai no polidor. Onde ele lixa com uma lixa especial, tá? Uma lixa própria para polimento, para alinhar o verniz, para proteger o lixado. Aí, vamos para cá. No caso aqui, é uma bike fosca. Ela aplicou o verniz fosco. Depois, aplicar o verniz brilhante, aplicou o verniz fosco. Para ver esse acabamento fosco aqui. E aqui, é uma outra bike que tá ficando muito legal. Tá saindo bastante também. Seria brilho e fosco. Tá? Aqui a gente tem a grafia, brilho e verniz fosco. E como que funciona para fazer esse acabamento, ficar o brilhoso no fosco? No caso daqui, ó. Vamos botar aqui para essa etapa. A moça vem, ela coloca novamente, o profissional vem, coloca novamente a máscara, tampa a máscara e joga o verniz fosco. Aí, aqui, vai estar brilhante. Retira a máscara e fica o verniz fosco. E o quarto finalizado. Tá? Ele... No verniz brilhante e polido. Tá? Aqui, pode ver que tá polido, já tá liso. Bem acabado. Esse é um pouquinho, resumindo aqui um pouquinho do nosso processo. Tá? E é isso aí. Então, galera, esse é um pouco do processo, como o Richard falou, um pouco resumido o processo, mas é basicamente assim que funciona esse processo da Soul de customização. Isso é uma revolução do mercado, porque não é mais aquele ponto definido. Ah, você tem que comprar a amarela, porque só tem amarela. Não. É infinito. É a possibilidade infinita de customização. Então, você pode ter a sua bicicleta diferenciada das demais. Isso é um processo que só a Soul traz para você aqui no Brasil. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Valeu, falou e até mais!